Um acidente envolvendo um carro e um motoqueiro. A gente está vendo aí mais no seu ouvido aí esse círculo que vai mostrando exatamente esse acidente que acaba de acontecer aqui na Avenida Paralela. E ao que parece, Daniela, as pessoas estão prestando primeiros socorros. Muitos motoqueiros já parando também para poder ajudar. Então é mais um acidente que acontece na Avenida Paralela agora pela manhã. E a gente está vendo o trânsito já, o fluxo já é grande de carros com intensidade e a polícia lá embaixo já vai fazendo todo o trabalho para poder tentar organizar esse trânsito. Porque a gente sabe que quando tem um acidente fica complicadíssimo. Muito bem, estamos assistindo imagens ao vivo da Avenida Paralela. São 7 horas 34 minutos. É um flagrante da TV Itapuã mostrando um acidente com motocicleta. Como diz o especialista em trânsito, o doutor Elmo Felzenburg, pedestres e motociclistas têm maior vulnerabilidade, principalmente porque não fazem a direção defensiva. Não sabemos em quais circunstâncias esse acidente aconteceu. Mas já sabemos que a polícia militar foi informada. Tem duas motos ali atrás, está vendo? Parecem ser motos de pessoas conhecidas da vítima que está sendo, nesse momento, ajudada, pelo jeito, por amigos. Daqui a pouco deve chegar aí o salvar, o pessoal para prestar o atendimento médico. Mas, de qualquer maneira, esse é o trânsito agora na Avenida Paralela. Se já estava engarrafada com essa ocorrência, vai ficar mais congestionada ainda, né, Felipe? Com certeza. Esse trânsito aí agora é no sentido aeroporto. Como você bem falou, Daniela, a polícia já chegou para poder fazer todo esse trabalho. E já temos uma vítima. Dá para ver aí na sua imagem uma vítima deitada no chão. Bom, aparentemente trata-se de um motoqueiro, até porque outros motoqueiros se solidarizaram e pararam no local para poder ajudar essa vítima. Mas essa imagem que você está vendo é na Avenida Paralela, agora pela manhã, 7h30 exatamente da manhã, onde o trânsito vai ficando bem mais lento por conta desse acidente. Pois é, e as projeções dos especialistas em trânsito são estarrecedoras. A gente pode ter 150 mil mortes nos próximos quatro anos por causa de imprudência. Imprudência onde estão inseridas as falhas humanas, sabe? Dentre as falhas humanas, ultrapassagens indevidas, portanto, quem trafega com motocicleta, motociclistas de forma geral, precisam ter a atenção redobrada. Nós temos um trânsito violento aqui na nossa cidade. Salvador é uma cidade de trânsito violento, sim. O comportamento do motorista, segundo os próprios especialistas, não é o mais adequado, apesar das campanhas de conscientização e das punições. E todos os dias a gente registra aqui no Baiano, não há flagrantes como esse. Você vê agora a Avenida Paralela, totalmente congestionada. De um lado, o rompimento da doutora. Do outro, acidente com motociclista. Sete horas, 36 minutos. Vinícius, aliás, Felipe, Felipe, e os médicos também devem estar chegando ao local. A vítima parece se movimentar. Você visualiza o que da vítima aí de cima? Por favor, Felipe. A gente observa que a vítima agora está sendo atendida. Tem três pessoas ali ao redor dela. A SAMU já deve ter sido chamada, já deve estar sendo encaminhada para esse local, Daniela. Mas, aparentemente, essa vítima estava numa moto e acabou se machucando. Pode ter sido fechada por um carro ou pode ter se desequilibrado. E o que a gente vê, muitos motoqueiros passando e o trânsito vai ficando cada vez mais lento por causa disso. Muitos curiosos. E é o que a gente sempre fala, Daniela, a grande culpa também desses acidentes são os próprios curiosos que acabam parando ao redor para poder observar o que aconteceu. E isso acaba fazendo com que o tráfico fique ainda pior e pode causar ainda mais um outro acidente. Então, a SAMU já deve estar sendo, já deve estar indo para esse local, na Avenida Paralela, sentido aeroporto, o SAMU, perdão, deve estar indo para esse local sentido aeroporto, e daqui a pouco, aeroporto centro, perdão. E daqui a pouco a gente vai mostrar também ali na região da Lucaia, Daniela, no Rio Vermelho, onde aquele adutor explodiu e o engarrafamento também está muito grande. Ou seja, congestionamento nos dois sentidos. Exatamente, nos dois sentidos, agora pela manhã, sete e meia da manhã. Sete e meia da manhã, Avenida Paralela, congestionada nos dois sentidos. De um lado, no sentido Pituba e Taigara, o cano da adutora rompeu. Do outro lado, que é esse aí, o sentido aeroporto, que você vê ao vivo, nas imagens, às sete horas e trinta e oito minutos, nas imagens do helipóptero da Record, mas um acidente acontece com motociclista. É preciso, gente, mais consciência sobre isso que o Felipe falava, das pessoas pararem para observar o que está acontecendo. Vamos tentar ajudar, sabe, deixando que os policiais, os médicos, as pessoas responsáveis façam o seu serviço. Campanha pela vida, cuide da sua, cuide da sua. Não é verdade? Ajude a fluência das coisas. Coisa mórbida, fica olhando. Você sabe que às vezes tem um acidente ali naquela jaqueira do carneiro mesmo, o povo vai saquear tudo depois. Pelo amor de Deus, gente, vamos ter o mínimo de solidariedade, o mínimo de bom senso, não é? Então, aconteceu um acidente, vai passando. Ah, olhei, às vezes a gente pensa que é uma pessoa conhecida, tudo bem, mas passa, passa. Campanha pela vida, repito, cuide da sua. Vamos cuidar da nossa e continuar a nossa entrevista lá com o Gabriel Pinheiro, que está com o Marcel Mariano do Juizado Menores. Ô, Gabriel, onde é que os pais, os trabalhadores que queiram deixar os seus filhos podem buscar informações? Eu soube aqui que a CETAD esse ano vai oferecer 80 vagas em dois centros de convivência, instalados em colégios municipais. O Juizado de Menores, como é que vai oferecer essas informações? Onde é que as pessoas podem buscar mais detalhes, hein? Vamos saber desses detalhes com o Marcel Mariano. Onde é que se pode pegar todo esse tipo de informação? O Juizado vai fornecê-la nos postos ou apenas na sua sede? Vamos estar junto lá na sede, na Avenida Garibaldi, e nos sete postos a pessoa pode pegar a informação, bem como ligar para o 0800 71 3020, que é o telefone free, de modo que a pessoa obtém informação e pode também adquirir a pulseirinha nos sete postos. Mora, justamente, Daniela, sobre isso, que eu ia falar com o Marcel agora, sobre essa pulseirinha, mostra aí, Arcanjo, a pulseirinha, que é a pulseira de identificação dos menores. Como é que vai ser a distribuição dessas pulseiras? Qual a importância da pulseira, Marcel? Explica aí tudo direitinho para o nosso telespectador, para os pais e mães que estão em casa. Já é uma campanha tradicional e esse ano nós temos 100 mil pulseiras para colocar nos pulsos, nos tornozelos das crianças, de modo que é fácil retirá-la, depois usar o adesivo que está em uma das laterais e colocar ela colada ao lado do pulso, com o telefone, o nome do menor, a fim de que se ele se perder no grande circuito, a gente possa achar e devolver. E essa criança não ficar desesperada, traumatizada, de ter se perdido no meio da multidão e estar desgarrada de seus familiares. Ô, Marcel, estamos conversando ao vivo com o Marcel Mariano, que é do Juizado Menor do Senhor, que tem muita experiência. Uma coisa que me corta o coração é quando chegam aquelas crianças que são deixadas pelos pais dentro de casa, sozinhas e trancadas, e muitas vezes com fome, com sede, com medo, os vizinhos é que recolhem e levam para o Juizado. Esse é um ponto. Segundo ponto, levar a criança de colo para a festa grande. Como é que o senhor vê isso? Isso não é crime não, senhor Marcel? Efetivamente, isso é um abuso do poder familiar, mas eu tenho que considerar as circunstâncias, porque Salvador é muito caracterizado pelo catador de latinha. E muitas vezes o catador, a catadora de latinha, tem uma prole numerosa. Ela não tem com quem deixar. Então, ela traz esses meninos para o grande circuito, explora o trabalho dos próprios filhos que vão catando a latinha, mas, eventualmente, ela perde contato com eles, que também se perdem na multidão. Então, é uma situação que a gente vê pelos olhos da lei, mas também pelos olhos de auxiliar. É conscientizar essa criatura, retirar a criança da rua, para depois chamar a atenção e propor mais creches, mais locais de acolhimento desta criança, propiciando que ela não seja mais tarde um adulto traumatizado pelas marcas que o carnaval deixou em sua alma. Com certeza, Marcel Mariano. Agora, em relação às informações, todas as pessoas podem ter acesso de graça a esses centros de convivência, senhor Marcel? Qual a capacidade de absorver essas crianças, filhas dos trabalhadores, durante o carnaval?